salve rapaziada tranquilo começando aqui mais um vídeo rapaziada hoje tá aí o Vitor aí ó hoje ele vai por aqui vai matar a mulher cara aí saca porra mas o Calife ali eu acho que ela você é louco hein tá aí o Vitor aí vai lá no Rodoanel mano agora que nem no último vídeo aí rapaziada que vocês viram que deu bela na pop mano agora nós vai agora nós vamos mesmo tá ligado passou aqui uns dois dias depois daquilo é pra dar certo hoje tem que dar certo ô viado achei que nós ia bater naquela mulher lá até acelera até acelera que se bater vai mais rápido aí vai deixar morrer aqui não você é doido aí aí não é que é pedal se morre aqui já era vai por onde? ah velho é por aqui mano que caminho doido que esse cara tá fazendo velho tá dando ô meu filho que surda prela velho você freou do nada nego o cara tá inspirado já hein mano vai caralho vai caralho vai caralho puta que pariu caramba mano o vitor gravando e o polícia mano eu tinha até juro pra vocês rapaziada eu tinha até esquecido que eu tava gravando mano mano eu juro pra vocês rapaziada tinha até esquecido que eu tava gravando mano fiquei até em silêncio velho eu tinha esquecido que eu tava gravando mano o vitor fica até em silêncio mano você tá maluco quase que deu merda agora quase quase sem sem ia ficar bom o story viu vitor 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 Cê tá maluco, mano Ô, a Popzinha é gostoso demais de andar, mano Mano, pra quem só Só andava de motorizada, mano A Pop, tá ligado? A Pop é um conforto, mano Só que quem não anda, mano Pra quem não sabe, eu tenho uma motorizada, tá ligado? Essa aqui é só alugada pra um meizinho Mas pra Agora pra quem já tem uma moto maior, mano Que vai andar na Pop, é um maior desconforto, tá ligado? Agora pra mim, tipo A diferença aqui é o maior confortável, pá Mas tá ligado, é que nem diz o ditado A melhor moto é a sua, nem que seja alugada Agora vem a parte que é ruim, mano Que se chove, mano O cara não consegue ir pro rodanel com a moto limpa, mano Ó a parada, deixa aí Oi Mano, é que choveu, velho É, vai tá um pouquinho de lama, hein Ainda bem que minha moto já tá suja mesmo Ah, mas até que não tá tanto não, mano Tá razoavelmente tranquilo Que choveu Que choveu, parece que choveu Eu não sei se foi de manhã É, choveu de manhã Hoje de manhã choveu Mano, deixa aí nos comentários Que eu quero saber, rapaziada Quem já viu Esse rodanel aqui que nós tá vindo Né? Vocês vai ver na hora que eu entrar ali Quem já viu esse rodanel Tu viu por onde você viu Já viu no story de alguém Em algum vídeo Ou se você mora aqui perto Deixa aí nos comentários, rapaziada Agora vem a parte que é Oi Que que ele tá fazendo Deve tá olhando pra ver se tem polícia, será? Que que esse cara tá fazendo, velho O cara vai manobrar a moto Vamos lá na casa do caramba Ó Quero ver não ir, nego Ô, tem muita lama, viado Cê tá maluco, nego Aqui tem lama Dá uma olhada aqui pra você ver Dá pra ir? Então bora, né, nego Se ele bebe, ó, a culpa é sua Foi lá, tá tranquilo, pô Não tá fundo ali, não Tá suave Sete minutinhos, nego Rapidão E olha que nós foi por um caminho mais longo ainda Na verdade, né? Aqui por dentro é bem mais rapidão Já dá pra ver um pouquinho da pista lá Ó, vaziozinho, mano Dia de semana Ainda mais que choveu hoje de manhã Olha como Vazio Nossa É vazio, vai Vazio Mano, essas pedras solta é ruim, mano Cê tá maluco Olha Ninguém, mano Vaziozaço, véi Essa moto aí sem arrabeta é sacanagem, véi Joga muita sujeira, mano Esses dias eu andei com ele de garupa, mano Na chuva Tipo assim, não na chuva, chuva, tá ligado? Mas tinha Chuvida há pouco tempo Mano Suja demais, véi Cê sei que veio o estado que ficou a blusa, mano É até essa mesma blusa que eu tô hoje É a blusa que eu tava no dia, mano Nossa, eu tive que Tipo assim, a blusa tava limpinha, mano Coloquei pra lavar no mesmo dia Porque o bagulho como Cheio de lama, assim Parece que tem uma pessoa só lá no Lá no Lá no meio, lá O bagulho vermelho Na câmera nem dá pra ver, né Que na câmera o bagulho fica bem mais Bem mais longe Eita era, tamo chegando no asfalto, nego Agora só derretimento A moto tá sambando pra caramba, véi Ele não tá abaixo não, né? Não, ó E lá no fundo parece também Cadê a chave aí? É pra que é essa chave? Ih, sumiu Mentira Ah, é pra soltar aí Ah, é pra soltar aí Ah, é pra soltar aí Até que não se juntou aqui Você sabe trocar mais de 100 na embreagem? Mais ou menos Por quê? Pra acompanhar Ah Isso não tá faltando parafuso isso aqui não? Tá Rapaziada, mano Isso parece que você tá curtindo o vídeo, véi Eu vou finalizar por aqui, mano Chegamos aí no Rodanel Rodanel, o mais famoso que tem é esse daqui Mas tá vaziozinho Qualquer dia, mano Deixa aí nos comentários se vocês querem Que eu vim aqui dia de domingo Porque aqui dia de domingo, mano É lotado Mas dia de semana assim, mano Que é vazio É o dia que você consegue encontrar o pessoal que tipo assim Que é famoso, tá ligado? Porque o pessoal famoso vem em dia vazio Porque se os caras vêm em dia que é lotadão Mano, olha lá Conseguiu levantar Os caras vêm em dia que é lotadão Mas eles acabam nem conseguindo fazer nada, tá ligado? Mas é isso aí, mano Espero que vocês tenham curtido Eu deixo um like aí pra nós Um comentário E é isso Valeu, falou, ui Fui